Bom galera, estou aqui com alguns motores aqui prontos, foram feitos, rebobinados e eu estou aqui para mostrar o megômetro da UNIT Ele é o modelo UT502A, vou fazer um teste de isolamento com ele, que ele é próprio para fazer teste de isolamento Ele tem opção de corrente alternada, ele mede, mede continuidade, ele tem as ponteiras de prova também E no caso aqui, ele está medindo isolamento do motor, eu estou com a garra negativa no ponto terra do motor, na carcaça do motor Na verdade, para fazer um teste aqui e tocar os cabos da bobina todos fechados juntos Para eu fazer um teste para saber se está tendo alguma fuga de corrente para a carcaça, se o isolamento dele está bom Não tem como eu testar entre fases, porque ele está, como se diz, fechado já interno para 220V Cada cabo desse vai em uma fase, mas eu vou mostrar o teste aqui para vocês Vou colocar ele na escala de 500V E vou apertar o botão de teste E vou aguardar em uns 10 segundos e ele já vai ter uma leitura correta para mim Ele está com a isolação superior a 5,5 Gb Em 500V Aí eu vou... tem que tomar cuidado que dá choque nessas garras aqui Agora eu vou fazer um teste em 1000V Vai dar uma leitura mais precisa do que 500V Vamos ver qual vai ser a leitura Superior a 5,5 Gb Porque assim, até 1000V ele mede de 5,5 Gb para baixo Se ele der uma corrente, uma resistência maior que 5,5 Gb Ele não vai ler Ele vai só mostrar que está maior essa isolação Essa resistência está maior que 5,5 Gb Agora eu vou colocar ele em 2500V Vai me dar um teste mais preciso Agora eu vou saber se ele está... qual que é a resistência dele Ele mede até 22 Gb Se passar de 22 Gb ele vai acontecer o mesmo Vai mostrar uma resistência de isolamento maior Lembrando que tem motor pode até dar infinito Agora eu vou fazer o teste aqui Vou aguardar uns segundinhos aqui Ó Maior que 22 Gb Ou pode até estar infinito Então Isso prova o que? Vou deixar mais um pouquinho Já deu os 10 segundos Isso prova Que esse motor Está com isolamento Perfeito Entre bobinas e carcaça E a massa Agora se ele fosse 6 cabos Eu conseguiria fazer uma medição aqui Entre as bobinas Para saber entre fases aqui Das bobinas do motor Se ele tem um isolamento bom Se ele estava com isolamento bom Aí vamos seguir para o outro teste No outro motor aqui De 1,5 Bom Então agora aqui eu estou com o megômetro Já em 500 volts Não Ele está em continuidade Já está em 500 volts aqui Estou com o motor mesmo Sistema Garra positiva aqui Tanto faz também Não tem tanta diferença Eu gosto de colocar Porque eu vejo sempre o pessoal Que trabalha A garra negativa Na parte do Da carcaça Mas isso não influi em nada E Positiva aqui No No cabo Dos cabos do motor Todos juntos Novamente Porque esse motor Ele já está fechado Para 220 direto Lente lá Só usa em 220 Rebobinado também Esse é um VEG W22 Premium Primeiro que eu faço 1.5 CV 4 polo Exaustor de aviário Vou medir aqui Para a gente ver Em 500 volts Qual que é o isolamento Desse motor Botão de teste E esperar Ó Maior que 5,5 GB Agora eu vou pegar Você tem que esperar Alguns segundos Para ter uma leitura Mais precisa Colocar em 1000 volts E fazer o teste Vamos ver O que ele vai marcar agora Ele aplica Um pouquinho mais De voltagem Ele está aplicando Em 1051 volts E está marcando Mais A resistência maior Que 5,5 GB Agora eu vou colocar Em 2500 volts É bom mesmo Deixar uns 15 a 20 segundos Que vai ter uma leitura Mais precisa Até 30 segundos Dependendo Do motor Depende do caso Se ele estiver oscilando Você deixa ele mais um pouquinho Para ele ir Lendo Agora em 2500 volts Lembrando que Em 500 volts É o máximo Que o motor vai trabalhar Mas Em 500 volts É uma leitura Boa Em 1000 volts Excelente Em 2500 volts É uma leitura Bem fina Já é Já é Uma leitura Se o motor Passou em 2500 volts Esse motor Não tem problema Nem no isolamento Até em 1000 volts Já é Já é um teste Ótimo Vamos ver Agora Tá subindo ainda A isolação Tá subindo ainda A isolação Esse motor Deu uma resistência Maior que 22 giga ohms Então O motor Tá provado No megômetro Se ele tiver algum Fio ali Passando para a carcaça Um Contato com a carcaça Ele vai Ele vai Dar uma isolação baixa Ele chega até A pitada Então Agora Tô aqui Com o esmeril Vou medir a bobina Principal com a massa Não vou medir A auxiliar Eu vou medir A auxiliar com a massa Mas pode dar Alguma diferença Porque tem o platinado Centrífico Então ele pode Influenciar alguma coisa No No isolamento Acredito eu Pode ser que não Mas Assim Eu vou fazer um teste Aqui Só com 500 volts Nesse esmeril Porque Já é um teste Muito bom Vou aplicar 500 volts Nesse esmeril Aqui Bobina principal 4 cabos Aqui Junto Com a carcaça E vamos ver Depois eu vou fazer O isolamento Medir o isolamento Da principal Com o auxiliar Para ver Também E da auxiliar Com a massa Vou fazer Todos os testes Só não vou fazer Tudo junto Agora eu vou ligar Aqui o teste Vamos ver O que vai dar Tá em 500 volts Existência maior Que 5.50 Giga ohms 5 gigas e meio Beleza Agora Agora eu estou aqui Com o fio Da bobina auxiliar E os fios Da bobina principal Vamos fazer O teste Novamente Nem precisa Mudar aqui Tá Ele apertou O botão teste Ele vai fazer Leitura Aqui Isso foi só Para zerar Mesmo Vamos ver Agora Qual que vai ser A medida Maior que 5.5 gigas e meio Ele está Com classe Classe A Entre Principal e auxiliar Está isolado Entre principal e auxiliar Com Lante classe A Papel craft Beleza Bom Agora eu peguei Os dois fios Da bobina auxiliar E Estou aqui Agarrado Aqui No ponto De Massa Do motor Porque passa Para o rolamento O eixo Para o rolamento E percorre Toda a carcaça Também Vamos lá Vamos Fazer o teste Agora Auxiliar E A massa Para ver Superior A 5.5 gigas Então Está ótimo Isso aí Esse vídeo aí Pessoal É só para Ter uma noção Assim Tem gente que tem vontade De comprar um megômetro Esse é um megômetro Muito bom Deixa eu desligar o teste Aqui Para quem quer Fazer um teste Nos motores Às vezes o motor Chega queimado Aqui Você Mega ele E você já percebe Se ele está Queimado ou não Às vezes você consegue Até saber Por que o motor Queimou Por falta de fase Você consegue perceber Por causa De uma fase No caso Vai perder a isolação Motor de 6 cabos Você vai Saber fácil Então é só Para Tem gente que tem vontade De comprar Tem gente que Tem dúvida E essa marca E essa marca aqui É uma marca Que eu importei Da China Essa marca Não é brasileira Mas é uma marca Muito conhecida Mundialmente Tem Praticamente Tudo de instrumento Para Medição Instrumento A parte de instrumentação Tem tudo É muito bom Esse megômetro Ele faz leitura Até 2500 volts Ele foi importado Da China Aí ele vem Com essas garras Aqui Muito boa Então pega legal Deixa a câmera Focar nele Aqui E esse cabo Aqui É muito bom E aí Ele também Tem a ponta De prova Que é uma ponta De prova Excelente Então gente É isso aí É só para mostrar Para vocês Como que a gente Faz Um teste De isolamento No motor Com esse cara Aqui O preço dele Eu paguei 350 reais Nele Tá No AliExpress Foi E para mim Foi Foi assim É Em vista Das marcas Que tem no mercado Hoje Você encontra Um megômetro Parecido com esse aqui De 1000 volts No dobro do preço E esse aqui Por 350 reais De arco frete Só que ele é 2500 volts E já vem Com essas Garras aqui Que é próprio Para medir isolamento Então é isso aí Gente Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal Eu vou Sempre que der Eu vou estar dando Umas dicas aí Para vocês aí Tá beleza Um abraço E aí Obrigado.